e o carnaval legal demais é legal para caralho é se aproveitou bem lá não cheguei por último já tava encerrando já tava encerrando quando você chegou e vai ter que rolou conta para nós desse dia o que é de quem do carnaval conta para nós vai dar um carnaval vou pegar uma água vocês querem não falou da pica do que já fica louco eu tenho medo de velho pega para mim com gás por favor vai contando carnaval para uma 60 mulheres não tinha mais uma sem mulheres sem mulheres e mulheres mais os caras que vão de abadá aí os caras vão acho que paga 250 ou 300 reais não sei e aí pode comer todas que quiser dar para ele meu deus do céu que bagunceira é e você vê assim várias camisinhas no chão tuta merda mas você gosta dessa bagunça você foi lá como eu cheguei por último o que quer chegar por último chega a festa já tá acabando é isso que você chegou tarde porque eu ela chegou aqui uma hora do rio é sair do rio fui de ônibus sair de lá acho que três ou duas horas da tarde não sei o negócio começava quatro horas então era em tatuapé eu tinha que tá lá as quatro horas eu cheguei 8 e e mas tipo rola muita coisa assim que tipo assim o cara paga 300 conto e aí o cara deve ficar caçando as atriz que ele gosta né tipo assim 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 vem cá como é que é um puxando por um lado por outro quando eu cheguei lá né tava uma arrumadinha né tava todo mundo cabelado e tal aí começaram a me chamar só que eu tive que apresentar com o kid né a apresentação que ele era até então apresentador da casa sim e quando você chegou é tipo você chegar numa festa que já tá rolando mó tempo da galera bebaça galera todo mundo bêbado todo mundo tinha gozado pinto fino já de tanto trepar sim eu tava todo mundo mole desanimado mas pra você você queria ter chegado mais cedo você falou um puta me dei bem mano cheguei depois aqui foi sua mão eu falei que me dei bem é é é é é os puto